Hum, que saudade, mamãe. Mas o que tá acontecendo aqui, meu filho? Isso aqui é um acampamento de refugiados. Não, 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 são os parentes da Sãozinha, são os irmãos da minha mulher. Uba, eu sou Rony Clayson. Rony Valdo, mas pode me chamar de Vadiu, mamãe. E eu sou Rony Wellington, prazer, encantado. Ué, tá mal. Aquela é a Sãozinha? É, mamãe, ela tá, ela tá assim, é, ela tá dormindo. Com febre. É, ela tá dormindo e com febre, tá mal, bichinho. Ela tá derilando, ela derila, aí ela fica derilando, às vezes ela vai, vem, volta. Sãozinha está com uma gripe forte, é isso. Gripe forte. Bicho, Maria. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Com doença, eu não posso. Pelo amor de Deus. E a minha máscara, eu esqueci. A máscara. É o que? Graças a Deus eu trouxe o alquim. Ei, 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 dona Onça. Tudo isso é por causa de uma gripe, é? É lipocondríaca. Ela é o quê? Hipocondríaca. Poxa, você é que era brasileira. Ô, queixo! Ô, queixo! Ô, queixo! Eu não sabia, velho. Sãozinha sempre trazendo uma coisa boa pra essa casa. Eu vou preparar um chazinho pra todo mundo. Prepare dois, nega. Não. Três, nega, quatro. Vou logo fazer uma concheira. Vai, 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 vai. Você. Vadinho. Vem cá. Eu vou fazer meu nome, velho. Vou passar álcool gel nas suas mãos. E álcool que é boa é pra beber. Ótimo. Tão bonitinho. Eu nunca mordi ninguém, nem um cachorro. Todo mundo, hein? Fila. Vixe. Fila, hein, Dioma. Eita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, seu filhinho de mim não achava que a gente fique, não. Não é isso, não, Arno. Filho de mim, um atardou outro. Nem parece. Meu Deus, um atardou outro, não. Não pode, mocha. Nem parece. Irmãos do cão. Quer dizer, da Sãozinha. Ah, meu Deus. Teus anjinhos, vocês... Anjinhos, anjinhos. Não, amor. Anjinhos, anjinhos, anjinhos. Mário Alberto, vem aqui. O que foi, mamãe? Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que tratar melhor esses meninos, porque eles são comportados. Mas, mamãe, a senhora... Anjos de candura. Mamãe, a senhora não conhece esses meninos, pelo amor de Deus. O que vocês fazem na vida, crianças? A gente é artista. Artistas, eles são artistas. Eles fazem artes, eles pintam em bordo aqui na minha casa. Passa-lhe a boca. Não interrompa a sua mãe quando a sua mãe está falando. Sim, senhora. E não olhe pra mim desse jeito quando eu estou falando com você. Sim, senhora. E olhe pra mim quando eu estou falando com você. Mãe, mas é pra eu olhar pra eu olhar pra você, velho. Ô, velho, você é doido, velho. O quê? Ô, nega, obedeça a sua mãe, velho. Isso, 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 isso. Isso é jeito. Você nunca teve mãe na vida, negão. Ah, não tenho, mamãe. Eu vou proteger a senhora. Isso é coisa. E você tá falando com a mulher dessa? Só porque ela é cheia de variz, a velha tá engenhada. Isso não é jeito de falar com a mãe, velho. Não, mas já passou, já passou. Não tô defendendo a senhora. Não, não precisa. Só porque a velha tá com a cara branca. Parece uma tapioca. Parece um beiju. Você não precisa mais vir defender. Só porque quando ela balança o braço, parece uma rede. Para, para, para. Quando a jumenta fala... Cala a boca, chega! Eu tava defendendo a senhora. Que tipo de arte que vocês fazem? Porque eu sou curioso. Lá cobra atrás, zoeira. E quem, bobinho? O que foi que ela disse? Ela disse que a gente faz repente de zoeira. Repente, repente de zoeira. Ai, eu nunca vi. Ai, vocês vão tocar? Claro. Ah, toquem, por favor, tão ansiosa para ver esse show. Mamãe, posso falar? Não. Toquem, meninos, toquem. Toquem, 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 toquem. A gente vai tocar. Vai ter até comemografia para a senhora. Ai, que bom. Em homenagem. Em homenagem à senhora, viu, cara de tapioca. Vai, presta atenção. Vamos lá. Vestido longo é roupa da moda. Foi feito com muito trabalho. Menina, pega esponja pra passar na cara. A vela é um bom navio. Um dia eu quebrei a perna. Quase que fiquei perneta. Faz mais de uma semana que eu não bato uma putera. Eu sempre bato com uma mulher bem rica. Pra quando eu chegar em casa, ela pega na minha filha. O peixe bom. Peixe melhor que cível. Quem não gosta dessa rima, vai pra Portugal ou Rio. E de bão para a parou. Faz teu nome, Rolling Stones.